Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão E hoje não é de Free Fire, e sim de Hill Isso mesmo, cara, Hill é o Rise in a Vivian, né? Um jogo totalmente brasileiro, apesar de estar tudo em inglês aqui na tela Mas ele é brasileiro, tá? É um jogo que tá sendo desenvolvido pela galera brasileira Tá? Uma galera pequena, por isso que o jogo ainda não tá 100% Então, eu já tô avisando do começo, o jogo ainda não tá 100%, mas tá dando pra jogar legal Então, já entramos aqui, esse aqui é o joguinho, tá? Deixa eu só tirar esse aqui, porque esse aqui atrapalha às vezes no jogo Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aí Por enquanto, cara, eu tô jogando com FPS bem baixo Porque minha placa de vídeo não é lá, essas coisas, né? Uma RX 550, tem na descrição do vídeo aí, meu setup E eu vou estar mostrando pra vocês aqui, deixa eu ver, tô sozinho Os easter eggs Ah, vamos andar por aqui, já vou meter minha casona aqui na mão, né? É, que eu não sou besta Vai que aparece alguém A começar pelos carros, são carros brasileiros Olha aqui, esse aqui parece ser um Celta, né, mano? Aqui é uma outra picape Eu não conheço muito bem de carro, cara Mas vocês já vão vendo aí e já vão falando que carro são esses Aqui tem um easter egg muito bacana Olha só Isso aqui parece com o que, cara? Né? Casas Bahia, mano Mas é Casas Maria aqui Então, aqui a gente já tem aqui o primeiro easter egg Que é esse caminhão aqui Da Casas Maria aqui, ó Que bateu nesse carro aqui Provavelmente ele tá tentando fugir de lá pra cá Vários carros tentaram fugir de lá pra cá E bater aqui Estão abandonados aqui há algum tempo A gente tem esse caminhãozinho aqui, ó Que a gente só vê no Brasil também, né? Ó, aqui, bacaninha Mas esse aí não é A viatura da polícia aqui Ela tava voltando pra lá Enquanto os carros estavam vindo Ela tava voltando Deixa eu aproveitar e pegar assim Ixi, meu su... Ah, eu tô com a mochila cheia Olha só que da hora, mano A viatura da polícia, mano Que bonita Que legal, né, velho? Olha só Mano Muito bem feito o gráfico desse jogo E olha que eu não estou usando o máximo do gráfico Minha placa de vídeo, como eu disse Não suporto o máximo Mas, cara, é muito bacana Vamos mais Lá tem mais um easter egg Deixa eu ver se eu tô com a snipe aqui na mão Vou colocar aqui a snipe Pra gente poder visualizar melhor Deixa eu ver se tem mais alguém Não sei não Ok, ó lá É a RX Não dá de ver RX Ó lá RTX Geforce É a 2070, mano É um prédio onde tem essas placas zonas em cima, cara Que da hora, hein? Vamos mais Vamos ver o que a gente vê mais aqui por aqui Deixa eu voltar por aqui Vamos pra frente Tem muito easter egg bacana, cara Eu vou mostrar alguns A viatura da polícia está com o número certo 190 Polícia PMRJ Polícia do Rio de Janeiro, né? Vamos mais pra frente Vamos lá Vamos lá A UPP A unidade pacificadora aqui, ó Unidade pacificadora aqui é do Rio Essa aqui está igual a é mesmo, né? PMRJ Governo do Rio de Janeiro Somando Força Secretaria de Educação Unidade Polícia Pacificadora Bacaninha, né? E tem aqui, ó Isso é uma marca Vamos ver o que tem aqui dentro Tem nada não, velho Tem nada não Só tá o vaziozão aí Os caras saindo nas pressas Vamos lá Aqui tem um outro easter egg Aqui, ó Que é uma placa de vídeo Que tem várias placas de vídeo Que elas estão espalhadas Pelo mapa Aqui, ó RTX RTX 2060 também Deixa eu subir aqui pra mostrar Que melhor pra vocês Olha aí, ó GeForce RTX 2060 Super A primeira vez que eu achei Essa placa, cara Eu falei Putz, ganhei, mano Ganhei um prêmio Eu achei ela Então Provavelmente Vou entrar em contato comigo Eu vou ganhar Que viagem é essa, velho? Só que não, né, cara? Vamos mais pra frente Vamos lá Vamos ver o que tem mais Aqui tem esse caminhão Aqui mais na frente Que eu tenho um ônibus E o que está escrito Que mencione aqui, velho Coletivo Bairro Beleza Vamos lá Qual que é aqui? Pau de Arara Moleque é o nome do cara Pau de Arara Vamos ver o que tem aqui Tem uma farmácia aqui A Econo Pharma Farmácia Comunitária Que no caso seria A farmácia popular, né? As cores da farmácia popular Aqui é farmácia comunitária Tem um símbolo ali Do NUS Que era pra ser SUS SSR Não sei o que que é Olha lá Bem parecido Com as mesmas coisas A farmácia Seria popular Genérico Com até 90 É exatamente A farmácia popular, né mano? Vamos ver o que tem mais pra cá Acho que nessa rua aqui Não vai ter mais nada Olha só Essa parada aqui, mano Garagem É uma estação bem típica Brasil mesmo, né? O Brasil tem essas paradas Vamos mais pra frente Galera Vamos ver o que tem mais Aqui pra frente Vamos andar aqui nesse bairro Deixa eu ver aqui Deixa eu mostrar agora Umas coisas aqui Interessantes Que tem na mochila, tá? Deixa eu ver se também A mochila tem, ó A gente tem aqui, ó Pelego cola A gente tem também aqui, ó Uma seleta de legumes Temos uma feijoada Temos um delpântano Que seria tipo a sátira Para o delvalle, né? Pelego cola Claro que é a coca-cola Seleta de legumes É seleta mesmo Milho verde e tal Feijoada também é bacana Nós temos aqui um paracetamal Beleza? Que é pra você se curar Aí eu vou mostrar pra vocês Aqui a animação Bebendo refrigerante Olha só como é bacana, mano É refrigerante, ó Puxou ali, ó Tá Tomou, amassou latinha Já foi E agora eu vou mostrar Comendo a ervidia Pra vocês verem Olha que legal Seleta de legumes Olha que bacana, velho Só que tem um limo ali de dentro Ai, que nojo Porque já se passaram muitos anos Que a cidade tá abandonada Então É tipo Acho que isso tá vencido, né? Vamos ver a feijoada Como que é, ó A feijoada aí, ó Ah, não carregou a lata de feijoada Dando pra ver a etiqueta da lata de feijoada Que é bacana Deixa eu ver Não vai dar de carregar Não vai dar de ver Ah, né? Feijoada brasileira Tem escrito na lata Tá? É, o paracetamol Vamos tomar um aqui Só pra mostrar pra vocês Como é que funciona Como é que ele toma Ele abre o vidrinho, ó Tem no vidro ali escrito Paracetamol Ele joga os comprimidos E já era Tomou também Deixa eu ver como é que tem Eu falta mostrar aqui A animação De recarregar a arma Ele tira o pente Muito Da hora Destravou a arma Ok É Pra arma atirar Você tem que ter Além da munição Que seria essas aqui No caso da A carro Nem tenho mais munição aqui dela Mas você precisa da munição E do magazine Tá? Só munição e arma Não atira Ó Não vai Quando eu puxo aqui o pente Agora, olha lá Coloquei o pente O magazine Olha a animação Encaixou Pronto E agora eu já posso Atirar Beleza? Ok, né? Deixa eu ver isso aqui Agora vamos ver aqui A Snipe A Snipe Eu já mostrei pra vocês A mesma coisa também Só que a Snipe Ela já não usa pente Ela não usa magazine É só direta a munição Aqui a 5.56 Mira Você atira sem mira E com a mira Legal é a bala caindo No projeto caindo Essa aqui É a Snipe Deixa eu mostrar agora Pra vocês aqui A 12 Essa aqui já é a dozona Pra galera aí Do Free Fire Essa aqui é a dozona Que faz um estragozinho bacana A única coisa que eu não gostei dela É que ela não espalha O tiro legal Ó Aqui a mira normal Posso deitar ela de lado Vou deixar ela assim de lado Pra vocês verem De a bala saindo aqui do lado Ó lá Ó o cartuchino embora Ah maluco É muito top O gráfico desse jogo Se você tiver uma placa de vídeo boa Cara É muito da hora Ó o cartuchino embora Da hora Olha ela recarregando agora Ó Olha aqui Da hora velho A recarga dessa arma Mano é muito perfeito Esse jogo cara Vamos ver agora Que é a IA2 A IA2 Que é uma Tipo uma espécie de metralhadora Mesmo esquema também Precisa da munição E do pente Você pode mirar com ela Se normal Com a mira normal E pode fazer aquela Quebradinha assim de lado Também pra ficar melhor Pra você atirar Se você achar melhor Assim ou assim Beleza Então vamos dar um tiro Nela pra você ver Ó Agora sem a mira Ó É muito da hora Nessa metralhadora O V Ele verifica o pente Vê quantas balas tem Tem 24 nessa aqui Beleza Agora vamos para o Deixa eu devolver A Snipe pra cá Porque pode pintar alguém De longe Vamos agora para o revolver Eu estou aqui com um revolver É o 38 Tá Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui é o revolver 38 Ele é um revolver normal Ó Aqui você puxa a mira Ele fez assim Ou você também pode Tentar mirar Daquele jeito de lado Só que de lado Já fica mais estranho ele Certo É Vamos ver então o som dele Ó Tem a mira Agora com a mira Deixa eu tirar Essa câmera deitada Ó lá Bem na bolotinha Ah maluco A mira tá em dia Olha o revolver Como fica legal Engatilhado mano E quando você aperta V Ele vai verificar A munição Só tenho 3 balas E vou recarregar ele Essa aqui é uma das animações Mais bacana que eu acho De recarga De recarga a arma É essa aqui mano Do revolver Deixa eu ver Eu não tenho a pistola Se não ia mostrar pra vocês A pistola Lanterna Deixa eu mostrar a lanterna Aqui pra vocês A lanterna cara Ela é imprecedível Você quando Se você for jogar mano Caiu no mapa Já procura logo Uma lanterna Porque quando Fica escuro mano Fica escuro Tá ligado Fica bem escuro Ok Então você precisa De uma lanterna E você pode bater também No seu inimigo Ou no zumbi Direto com a lanterna Ele fecha E dá uma cacetada Um soco Uma lanternada Beleza Voltamos aqui pra arma E vamos mais pra um easter egg Aqui cara Tem uma coisa Que me deu Muito medo Nesse jogo Cara Se liga Olha o tanto De corpos Que tem aqui mano Não vão se assustar Cara Mas aquele bicho ali Ele levanta Olha só Ele vai tentar sair Calma aí Vamos ver Ai meu deus do céu Ai caceta Olha lá Não falei Ele levanta Mano Tem vários corpos Assim E como ainda não tem Um zumbi No momento da gravação Desse vídeo Então Tipo a primeira vez Que eu vi ele Eu já sabia Que não ia ter um zumbi E vi ele moleque Ele fez aquele movimento Quando eu tava aqui Tipo assim Eu camperando aqui Olhando Ver se tava vindo alguém De repente Eu tô ali Olhando pra ali Assim ó Com a vista Ali na frente Tá ligado Aí Pá Fez aqui Maluco Eu quase tive um troço Doidão Treme nas bases Se tiver na hora É perigoso Até na cá Ou se ele cagar Cara Se você quer Quer acompanhar Esses meus sustos Mano Me acompanha na Twitch Cara Eu tô fazendo live Eu tô fazendo live Todos os dias Na Twitch O link vai tá aí Na descrição Do vídeo Então me acompanha Lá na Twitch Que você vai ver Mano O que que eu passo Aqui Tanto com os players Como também Com as coisas Que tem no mapa Olha só E depois eu venho Extra Não dá de ver o que que era Acabou O estado de São Paulo Política E Coronavírus Caminho do PIB Ó Atlético campeão Coronavírus A região Mano É muitos detalhes São detalhes Pequenos Que as vezes A pessoa passa Despercebido Mas que tem No game Que torna esse game Tão especial Mano Tão bacana Ele tá cheio De travamento Tá travando aí Os servidores Quando tem muito play Mas mesmo assim Cara Eu tô jogando Muito esse jogo Mano Tô jogando muito mesmo Cara Todo dia Eu tô jogando Mais de 6 horas Por dia Porque cara Eu confio Que esse jogo Vai ficar muito top Assim que eles Resolver esses problemas E aí você já vê Mano A qualidade Entendeu Eu só não tenho Uma placa de vídeo Boa pra jogar Mas Confio aí Que um dia Eu vou ter uma placa Boa pra jogar Esse jogo E vai conseguir Quando ele estiver pronto Olha Olha se Aqui já é o bairro Alagado Mano Olha essa lama Mano Pensa quando você estiver Andando aqui dentro E sair um zumbi Daqui de dentro Mano Vai ser Muito Muito Top Cara Vamos ver mais aqui Olha aqui Outro easter egg Esse eu acho que é o sexto easter egg Né Ó Droga É o Brian Droga É o Brian Olá O nome da empresa Olá Ao invés de ser a Oi É a Olá Mano É um Uno Cara Pior que é um Uno Mano Então por aí você vê Cara É muito da hora Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Pra ali Pra que lado Eu acho que pra lá Não vai ter nada não Mano Deu um pigarra aqui Vamos mais aqui pra frente Cara O vídeo vai ficar um pouquinho grande Mano Mas compensa Mano Porque você vai vendo Os detalhes que tem no jogo Talvez se você Estiver jogando Você talvez não tenha prestado atenção ainda Nesses detalhes assim Bem sutis que tem aqui no jogo Que é muito da hora Mano Vamos ver o que que tem aqui Aqui não tem nada Ali ó Aqui tem mais um prédio Esse aqui ó Dentista Olha aí ó Não sei se existe esse dentista Lá no Rio de Janeiro Mano Mas olha aí ó Dentista Doutora Marta Campos Tem o CRO dela ali ó E o número de telefone Cara E aqui também tem um anúncio aqui ó Que tem um WhatsApp ali mano Não sei se funciona E a ambulância né cara Que eu já passei por umas E nem dei atenção Mas olha Olha os detalhes dessa ambulância mano Olha o pneu aqui mano O pneu gasto dessa daqui Tem umas que tá com pneu bom Olha ali mano Que louco ó Serviço móvel Governo Federal SSP Governo do Estado SSR né Governo do Estado Rio de Janeiro Suma Não é SAMU né É Suma 192 seria o número Mas aqui eles inverteram né Colocaram 129 Ambulância NUS Que não é do SUS É NUS Mas o resto mano Muito Da hora velho Muito top Vamos ver o que que tem mais Vamos ver o que que tem Se liga Nos detalhes Desse posto A começar Pelo preço da gasosa mano Olha o nome do posto Pirapitanga Não é Ipiranga É Pirapitanga velho Gasolina 5,20 A comum Mano esse posto aqui Tá muito top ó Ficou uns carros aqui na bomba Olha os detalhes da bomba velho Olha aí ó Preço por litro Tá vendo Olha os detalhes Dessa bomba mano Deixa eu iluminar aqui Pra vocês verem aqui ó Olha que da hora Os detalhes dessa bomba cara Muito top né A mangueira aqui ó A outra mangueira Cara Esse jogo tá muito Da hora E aqui agora Um cartazão aqui ó Com propaganda né Pronto para suas batalhas Redragon.com.br Lá o maldizão da Redragon Muito Top né galera Então galera Eu vou ficando por aqui Nesse vídeo No próximo vídeo Eu trago aí mostrando A favela E outros easter eggs Que tem ainda Pra mostrar pra vocês Ok Então curtir o vídeo cara Deixa aquele likezão Compartilhe o vídeo aí Comenta o que que você tá achando Desse jogo Se você vai comprar Mano Talvez eu vá sortear Umas keys desse jogo Então fica ligado aí No canal Se inscreve Ativa a notificação Pra você não perder Beleza Então é isso galerinha Eu vou ficando por aqui Eu sou Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus E eu fui Tchau 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 Tchau